Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Hoje nós vamos praticar como identificar negativas. Let's get started! Assista primeiro o vídeo onde eu explico como identificar negativas nas orações em inglês e depois venha treinar aqui, ok? As negativas estão marcadas com asterisco, fica fácil de localizá-las. Agora repita as frases em inglês. Meu telefone não vibra como uma abelha. My phone does not buzz like a bee. Sheila não é apaixonada por abelhas. Sheila is not in love with bees. Ela não queria ser apicultora. She did not want to be a beekeeper. Olhar para colmeias não lhe dá urticária. Looking at beehives does not give her hives. A abelha voando perto da nossa mesa de piquenique não deixou a Sheila em paz a tarde toda. Sheila não vai me pedir para mudar o meu toque. Sheila will not ask me to change my ringtone. And that's it for today. Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando a negativa not e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like no vídeo e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, Erica ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! E aí E aí E aí E aí